Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é sexta-feira, 30 de junho, e aqui estamos no último dia do mês de junho, já nos despedindo desse mês maravilhoso, já olhando para julho, julho para as nossas crianças, adolescentes, é o mês de férias, então tem muito papai e muita mamãe, que agora nesse momento de férias vai poder viver mais tempo com seus filhos. Então que vocês possam curtir, não terceirizem o cuidado deles, vivam isso, cuidem deles, amem eles, porque é muito bom. Ainda nessa semana atendia uma mulher que dizia, nossa padre, você sabe que eu vejo meus filhos todos grandes, eu falo, nossa, parece que eu não curti. Na época que eu tinha eles comigo, eu não tinha tempo, agora eu estou aposentada, eu tenho tempo, e eu não tenho eles comigo. Então arrume esse tempinho, vale a pena, para que você tenha boas lembranças aí na criação de seu filho. Evangelho de São Mateus capítulo 8, versículos de 1 a 4. Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo, Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, Eu quero, fica limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse, Olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho para eles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Neste último dia do mês, nós nos deparamos com um dos milagres que tem um diferencial. Assim, cada milagre que Jesus realizou, ele tem algo ali que nos ensina. Mas esse milagre sempre me marcou muito. E sabe por que que me marcou? Porque na verdade, as pessoas quando vão buscar milagres em Jesus, e é uma das coisas que eu vejo muito, elas quase que ordenam, né? É, quase que ordenam, Deus tem que me curar. Deus tem que fazer esse milagre. Deus tem que... Como se Deus tivesse uma obrigação com ela. E Deus não tem obrigação nenhuma. Padre, mas não é justo, porque eu sou uma pessoa boa, eu nunca fiz mal para ninguém, eu... E nós não estamos falando, né? Quando nós olhamos para a enfermidade, nós não estamos falando de justiça. Né? Se fosse assim, a gente olharia para dentro do hospital e pensaria, nossa, ali só tem as pessoas pecadoras. E posso te falar, não é o que eu vejo. Eu já encontrei pessoas nessa minha caminhada de... de oito anos dentro do hospital, pessoas que... que são como que anjos. de uma pureza, de uma fé, de uma piedade, que muitas vezes eu não encontrei, né? Dentro das igrejas. Então, não. A doença, a enfermidade, ela não vem por merecimento. Não. Ela não vem por merecimento. Não existe ali um merecimento ou um não merecimento daquilo. E o que que essa leitura, né? Traz, então, de diferente. Porque esse leproso se aproxima de Jesus e fala, se queres, se queres, tu tens o poder de me curar. Ele não está falando, Senhor, eu quero ser curado. Pelo amor de Deus, me cura. O Senhor tem que me curar porque é injusto eu ter essa doença. Não. É esse, pra mim, o ensinamento mais belo dessa passagem. Ele olha pro querer de Deus. Ele olha pro querer de Jesus. E você percebe que é aí que a gente entende a oração do Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade. Não é a minha vontade. Então, esse trecho bíblico, essa passagem de cura, sempre me marcou por isso. Porque, pra mim, esse homem, ele teve... Ele soube pedir o milagre. Ele soube verdadeiramente pedir o milagre. E olha que talvez ele poderia... Jesus poderia dizer, eu não quero. Você vai continuar com a lepra. Eu não quero. Ainda não é o momento, não. Você tem algo ainda para aprender com isso? Sei lá. Mas... Porque quando a gente... Olha para o querer, eu tenho que estar aberto para o querer. Então, se não aconteceu do jeito que eu quero, eu vou brigar com Deus? Não. Eu estou rezando. Seja feita a vossa vontade. Ah, Padre, mas por que que... Por que que eu não fui curado ainda? Por que que... Vamos pedir pra eu fazer a vontade de Deus? Tem coisas que eu não vou entender o porquê. Os médicos não vão entender o porquê. Mas eu... Eu quero sempre poder olhar, Senhor. Estou aí. Seja feita a tua vontade. Só me dê forças para enfrentar. Só me dê sabedoria. Só me dê entendimento. Só me dê a luz do Espírito Santo. Eu quero que a sua vontade seja feita na minha vida. E quando a vontade de Deus é feita na nossa vida, presta bem atenção que... Muitas das coisas que a gente quer não acontece. Não acontece. E aí eu tenho que entender. É a vontade de Deus. E eu não... Deus, Ele não mima ninguém, não. Apesar que eu brinco que às vezes Deus, Ele me mima muito. Porque tem tanta bênção que acontece na minha vida. Tanta graça. E... E às vezes eu não... Eu sei que nós não somos merecedores, na verdade, né? Mas é... É a graça. É esse Deus que é muito bondoso com a gente. Mas tem coisas que não é do jeito que a gente quer. Esse leproso, Ele nos ensina a fazer uma oração de verdade. Comece a fazer a sua oração assim. Comece a orar pedindo o querer de Deus. E não o seu querer. Mas vamos apresentar, então, a Deus a nossa vida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.